Só hoje a gente vai começar a parte dos bacilos gram-positivos, tá? E começando a gente vai falar de um grupo de bactérias chamados de corinibactérias. É uma classificação até que nova dentro da microbiologia, já que esse grupo das corinibactérias, você tem o gênero desde que determinam o gênero corinibactérias, que é o gênero corinibactérias, que vem sofrendo ao longo dos grupos bacterianos, dos gêneros bacterianos que compreendem esse grupo, que vem sofrendo uma reclassificação e que passaram por grandes mudanças ao longo dos últimos 10 até 20 anos. Então as corinibactérias também, obviamente, a gente agrupa nesse contexto as bactérias que tem relações, que tem características comuns, tanto morfologicamente como também metabolicamente. E as corinibactérias, a gente tem importantes gêneros que causam importantes infecções dentro da medicina veterinária, como também problemas em saúde pública. As corinibactérias, entre aspas, colocadas aí para vocês, elas são chamadas justamente com isso, graças tendo como parâmetro maior o gênero corinibactérias, que são bacilos grampositivos. E uma das características do gênero corinibactérias, que também está associado aos corinibactérias, é a possibilidade de apresentar diferentes morfologias. Isso envolvendo características desde arranjo, como também questão de segmentação, questão também de determinar processo de duplicação, vai fazer com que eles são abordados, apresentados diferentes formas de arranjo. E essas bactérias, que são presentes nesses grupos de corinibactérias, eles apresentam um certo padrão, que envolve muitas das vezes, que é uma principal característica, está relacionada com o aspecto da parede celular. Então, parte dessas bactérias, corinibactérias, algumas vão apresentar uma desses três componentes de parede celular. Um dos principais é esse ácido mesodiaminopimélico, chamado DAP, que é bastante comum entre esses grupos de corinibactérias. Pode experimentar chamado DAP, questão desse baita nome aqui, complicado, não se preocupe. Outro ácido importante, que é justamente o ácido arabinolactano, trava-língua aí bom, e o ácido micólico, já são outros ácidos aí presentes na parede celular dessas bactérias, ou em sua, todos os três apresentando aí na parede celular, ou um deles. Somente pela presença de um ou dos três, a gente pode classificar a bactéria que apresenta esses ácidos aí, ou um deles, como bactérias padrão corinibactérias, tá? Então, a gente vai observar, que a gente vai ver que existe o arcanobactérias, o corinibactérias, o rhodococos, por exemplo, que apresentam um desses componentes na parede celular. E isso faz com que sejam classificados dentro do grupo das corinibactérias, tá? Essa classificação é uma classificação até recente, relativamente recente. Vocês podem encontrar em alguns livros, tá? Ainda como a corinibactérias não sendo membrana ainda agrupada, tá? E sim, você vai encontrar capítulos específicos para cada gênero relacionado às corinibactérias. Podem estudar que não tem problema nenhum, tá? Arcanobactérias, piógenos, você vai observar o rhodococos, tá? E os corinibactérias, tudo bem? Apresentam características também muito comuns, tá? Que são a ausência de flagela, tá? Então, todos os bacilos grã-positivos apresentando dentro dessa categoria, desse grupo das corinibactérias, são imóveis, tá? Não, ou seja, uma déficit aí de um fator de virulência, onde a motilidade muitas vezes determina a busca da bactéria por locais ou por situações ou compartimentos dentro do organismo ou mesmo no ambiente que apresentam nutrientes para a sobrevivência, né? Então, a bactéria imobilizada, justamente, ela não tem essa capacidade de deslocamento, de imobilização, tá? São bactérias que também não têm capacidade de formação de esporos. Então, não são bactérias consideradas resistentes, né? Diferente dos outros bacilos grã-positivos que a gente vai falar, que é do gênero bacilos e do gênero clostridium, que aí são formadoras de esporos e a gente vai ver que isso traz uma repercussão muito grande, não só na saúde animal, mas também em saúde pública. Principalmente o gênero clostridium, que a gente vai ver causadores aí do tétano, do botulismo, tá? Que também são doenças aí relacionadas à saúde pública também, tá? Mas, escorina e bactérias não têm qualquer possibilidade ou capacidade de formação de esporos por não apresentar um gene que, com base que as bactérias formadoras de esporos apresentam, que é justamente o que vai determinar essa alteração morfológica da bactéria, tá? Saindo da forma vegetativa para a forma esporulada. Corina e bactéria não têm isso, estão sempre na forma vegetativa, tá bom? Tudo bem? O importante característica das escorina e bactéria é essa ampla possibilidade de sobrevivência em diferentes ambientes atmosférias. Então, tanto o ambiente anaeróbico como também ambiente aeróbico. Tanto na presença ou ausência de oxigênio, essa bactéria tem via metabólica, possibilidade de poder crescer, tá? Então, dessa forma, são classificados como anaeróbicos facultativos. Podem ou não crescer a ausência ou a presença de oxigênio também, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Pois é, ó. Hã? Várias formas, tá? Então, não tem uma forma indefinida. Pode ter apresentação de diferentes formas. Mais bacilar, você tem uma forma, um cócum em bacilos menores, mais curtos, outros mais alongados, tá? A relação bastante identificada porque compreende vários gêneros também, tá? Entende por isso. Mas todos são parceiros granapositivos, imóveis, não formadores de espor ou apresentam um desses ácidos aqui na parede celular, tá? Ou até pode associação de vários deles aqui também. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, né? Algum conceito, alguma característica dessa inicial? Não? Vamos lá. Aqui, ó. Acabou respondendo a pergunta do colega aí, né? Então, são pleomórficas que traz o que a gente chama de padrão difteróide. Então, a gente pode observar numa lâmina, olha as características de arranjos. Daqui é uma lâmina, um esfregaço que foi feito, uma lâmina fixada aí, com bactérias do gênero Corine Bacterium. Então, mostra que a disposição dos bacilos formam aí arranjos, tá? Que alguns livros de autores americanos, eles consideram isso como um padrão Corine, como forma de letras chinesas, né? Então, aquelas, né? Os símbolos aí, dos livros e por aí em diante, apresentam aí essa forma aí de letra oriental, chinesa, japonesa. Isso vai de acordo com o autor, tá? Então, pode aparecer desde células paralelas, então, dois bacilos unidos, paralelamente, assim. Então, isso tem a ver também com o eixo seccionado da questão da duplicação bacteriana, tá? Então, quando duplicados, eles permanecem ligadas, formado em forma aí, né? De paliçadas, como se fosse, né? Duas hastes aí paralelas, tá? E as letras chinesas, né? Que eu falei pra vocês, também chamadas de cross-crossing, que é só os podes, tem as formas mais ovais, então, semelhante a cocos, não é que podem aparecer na forma de cocos grampositivos, não. De formas mais ovóis, ovais, tá? Ovoides aí, diferente de forma circular, igual cocos. Então, semelhante, o que dá uma, o que a gente chama de característica cocoide, tá? Não tão alongada, que nem um bastonete, um bacilo, mas o mais próximo, de uma forma mais circular, tá? Mas também não chega totalmente circular, tá? Em forma de bastonete, que é o mais comum, de decorrência do próprio bacilo. Em clava, né? Então, são dois bacilos unidos pelo polo, então, ele permanece em forma de clava, né? Em forma aí de um V, praticamente. E na forma filamentosa, que também podem aparecer de forma incorrente. Então, há uma variação de arranjos que aparece, por isso elas são classificadas como pleomórficas, de várias formas apresentadas na bacterioscopia, tá bom? Gente, por isso. Dúvidas? Essa é a parte. Tá? Vamos observar, vou mandar para vocês o material também. Uma revisão boa do gênero corinibactéria, que tem associação com essas informações também, tá? Vou disponibilizá-la no sistema, mandar para o Facebook. E depois, até se precisam passar o e-mail da turma, tá? Para mim, que eu acabei sem pegar na primeira semana, depois eu pego e passo o pessoal aí também para ter acesso. Tá bom? Bom, quais seriam as espécies de interesse? Se a gente for pegar o grupo das corinibactérias, eles apresentam pelo menos umas 20 espécies já classificadas dentro desse grupo. Obviamente, não são todas, tá? Que têm uma grande importância na medicina veterinária, bem como saúde pública. Mas muitas delas são utilizadas aí, inclusive, para controle biológico, como remediadores, uma série de outras funções consideradas benéficas para a saúde pública. No entanto, como a gente aborda no curso espécies bacterianas, que tem maior aplicação relacionada às enfermidades causadoras, né? Então, a gente vai, essas espécies de interesse, a gente vai listar três aqui que a gente vai basear a aula, que é o Arcanobactérium, antigo, antigamente conhecido como Aquitinomyces. Então, só para um alerta aí para vocês, em alguns livros, né, de que vocês vão buscar, vocês vão ver lá, junto dos Aquitinomycetos. É uma classe bacteriana, os Aquitinomycetos, aonde, né? O Arcanobactérium, que eu lembro antes, era chamado de Aquitinomyces piógenes, mas a classificação atual é Arcanobactérium piógenes, tá? Aquitinomyces, que coloca em parênteses, justamente, que era o nome anterior, isso é uma forma de nomenclatura, dada quando você tem uma reavaliação, uma reclassificação, uma nova nomenclatura desse grupo bacteriano, coloca aqui em parênteses o nome antigo, que fica aí durante um bom tempo, pelo menos de dois a cinco anos ainda, com uma classificação. Depois, quando torna a coisa, torna conhecido, um novo nome, nomenclatura, onde já está bastante, já disseminado, já o nome, né, conhecido e tudo mais, daí elimina o que era um nome antigo, tá? Então, Arcanobactérium piógenes, né, então o próprio nome aqui, ó, Pio, né, então está relacionado a lesões purulentas, tá? Então determina, genes, né, de origem, então determina lesões purulentas. Um dos mais importantes, uma das mais importantes espécies dentro desse grupo corinibacterium para a medicina veterinária é o corinibacterium pseudotuberculosis, tá? Então, o corinibacterium pseudotuberculosis, ele causa uma enfermidade muito importante na caprinocultura, chamada de linfadenite caseosa, tá? Se alguém de vocês aqui já ouviu falar, tá? Bastante prevalente na região, no Brasil todo, como também no mundo. E é um dos principais fatores aí, formas aí de infecção, também para a saúde pública. Então, veterinários, tratadores aí que lidam no dia a dia com caprinos que apresentam a infecção pelo corinibacterium, podem também ter a doença, tá? Ele é altamente patogênico, é um problema muito grave também em saúde pública, tá? Oi? É uma zoonose, é uma zoonose, tá? Opa, vai já. Tudo bem? Corinibacterium pseudotuberculosis e, por último, a gente vai falar do Rodococcus equi, né? Então, já dá para ter uma ideia da espécie aqui mais acometida, que são os equídeos, que também estão associados em lesões bastante importantes aí, purulentas, piogranulomatosas também, tá? A gente vai falar de uma por uma, mas aí abordando inicialmente a questão das corinibacterias, a gente vai falar de diagnóstico e também aí a forma de diferenciar uma da outra, tá? Mesma rotina, o mesmo esquema que a gente vem falando nas outras aulas. Bem, oi? Essa Rodococcus pode ser... Não, é. Justamente isso aqui, Rodococcus, no caso, né, que está associado aqui, inicialmente tem a ver com a identificação do grupo, tá? A identificação dessa bactéria de forma cocóide, digamos assim, ela pode apresentar na forma cocóide, ou Rodococcus tem a ver também com a forma de bastonete, também da origem da palavra, tá? São Rhodes, né, que é R-H-O-D-E-S, que é o termo em inglês para bastonete, para bacilo, tá? Então tem a ver aqui, seria um cocobacilo, digamos assim, tá? Um bacilo menor, tá? Então por isso que foi a forma, a morfologia bacteriana que deu nome ao gênero, tá? Anunciado a isso e equi para a espécie mais acometida, tá bom? Mas não é exclusivo de equínos. Tudo bem? Bom, o gênero Corine Bacterium, gente, então assim, comparando, já falando exclusivamente mais do gênero Corine Bacterium, ele teve uma necessidade de fazer uma reclassificação, tá? Aqui só um erro da apresentação, não se preocupe com isso daqui, tá? Porque antigamente, além de outro gênero que existe, o Pseudomonas, também outro gênero, muitas das bactérias que ainda eram pouco estudadas, com a advento de microbiologia, né, da microbiologia também, né? E obviamente da microscopia eletrônica, a questão também de biologia molecular principalmente, foi conseguindo informações dessas bactérias ao ponto de fazer uma reclassificação. Então, bactérias antigamente que eram baseadas, classificadas somente com base na espécie que determinava, né, com a doença ou mesmo que tinha mais adaptação, em que situações eram encontradas, que tipo de lesão que causava, ou seja, de aspecto mais macroscópico, agora começou a ser classificada com aspecto mais molecular. Ou seja, que você tem muito mais detalhe para classificar, tá? Então, antigamente, o gênero corinibactério apresentava muitas bactérias que hoje nem fazem mais parte, nem do grupo das corinibactérias, porque tinham classificação e aparência morfológica semelhante a um corinibactério. E isso, para utilizar como parâmetro para uma classificação, é muito vago hoje. Mas há 30, 40 anos atrás era o que se tinha, né? Então o critério taxonômico, ou seja, para avaliar, para classificar, hoje é considerado inadequado. Hoje não, já há um bom tempo, já, tá? Então, dessa forma, a gente teve a mudança de nomenclatura de várias bactérias que antigamente chamavam como o gênero corinibactério. Então, o gênero corinibactério apresentava de tudo que era bactéria recém-encontrada e era colocado nesse gênero. Assim como também outro gênero, a gente vai falar mais para frente, que é o pseudomonas. Que hoje, muitas das bactérias no gênero pseudomonas que têm interesse veterinário já foram reclassificadas em outro gênero. Nactinomycetos, por exemplo, tá? Então o corinibactérium equi, antigamente, já há um bom tempo já também, de uns 15, 20 anos atrás, e é chamado de Rodococcus equi. Então, fique atento aí. Se vocês pegarem um livro de microbiologia, onde vocês vejam aí que tem corinibactérium equi, Então, significa o quê? Que não é feita uma nova edição, uma reedição do livro já há um bom tempo, pelo menos há uns 20 anos. Então, não é tão atualizado assim. Então, você tinha aí, né, o bacterium murium, o OVS, que hoje é o corinibactérium pseudotuberculose. É o nome mais atual. Então, vocês podem encontrar alguns livros daqui, obviamente, o livro não é tão atualizado. Então, fica com o pé atrás com relação a isso. O corinibactérium piógenus, depois foi chamado de Actinomyces piógenus, e hoje é o Arcanobacterium piógenus. Ou seja, foi uma reclassificação, inclusive, de gênero, tá? E o grupo aqui do corinibactérium renale, que antes tinha tipo 1, tipo 2, tipo 3, foram classificados em novas espécies, hoje somente é o grupo do corinibactérium renale, tá? Na medicina veterinária, ele tem a sua importância, mas é bem menor comparado às outras três espécies. E por isso que a gente vai abordar essas três aqui, o Rodococcus equi, o pseudotuberculose e o Arcanobacterium piógenus. Tá? Para a aula de hoje, a gente vai começar a falar do Arcanobacterium. Tudo bem? Características gerais, a mesma que a gente falou do grupo das corinibactérias. O que vai variar de cada espécie que a gente vai falar agora aqui? A composição da parede celular, tá? Algumas bactérias, a gente vai ver aí, que elas são classificadas como, no grupo corinibactérias, mas mesmo sem apresentar aquela composição que eu falei para vocês que tem bactérias padrão corinibactérias, aqueles ácidos, tá? Isso acabou sendo levado em outro critério taxonômico para poder incorporar essas bactérias aqui. O Arcanobacterium é um exemplo desse tipo de bactérias, tá? Não vai apresentar lá o DAP, nem os outros ácidos lá, e sim uma parede celular um pouco mais simples, comparado às outras corinibactérias, tá? Um exemplo desse tipo de parede celular é a composição apresentando alguns, né? Tanto açúcares, como raminose e glicose, tá? E uma proteína chamada de lisina, tá? Essa composição torna o Arcanobacterium, piógenes, muito patogênico, tá? Porque a raminose e a glicose, ela tem, principalmente a raminose, a glicose nem tanto, né? A raminose, principalmente, ela tem um caráter muito imunogênico, tá? A raminose é um açúcar, na verdade, fruto aí de um par do carboidrato, pela sua composição, associado a uma proteína, que determina uma intensidade, uma intensificação, indução de uma resposta imune muito intensa. E quando você tem associado uma resposta imune muito intensa, tá? Por um antígeno, por um agente infeccioso, como geralmente vem falando, que tem uma capacidade de causar doença muito alta, o próprio sistema imune, associado a um processo inflamatório, causa uma lesão muito grande ao tecido, tá? Vocês vão ver isso na imunologia, ou quem viu, muitas vezes pode estar associado ao que a gente chama de processo de hipersensibilidade. Uma resposta exagerada do organismo frente ao estímulo de por um antígeno, tá? Associado a uma resposta imune. Então, esse tipo, principalmente associado a raminose, ele é um gatilho de disparo do sistema complemento, por exemplo. Tá? Então, o sistema complemento, né? Parte aí de uma resposta imuninata do animal, ele é algo que tem que ser o quê? Controlado no organismo. Então, imagine ter uma bactéria que justamente, apresentando na sua estrutura, ela dispara automaticamente esse mecanismo. Então, foge do controle, tá? E não, uma vez iniciado o sistema complemento, você não tem como bloquear o organismo, não tem como bloquear. São reações de cascata, tá? Vocês vão ver isso na imunologia. Tudo bem? E a lisina, justamente, tem o capacidade de degradação também de proteínas e parede celular. Membrana plasmática, melhor dizendo. Então, é um fator de virulência bastante considerável aqui, tá? Ou seja, uma estrutura que apresenta a bactéria capaz de causar um dano à célula do organismo, ao hospedeiro e tudo mais, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas com relação a isso? Então, não é apresentando aquela membrana, aquela parede celular padrão corínico, aqueles ácidos, que é que essa bactéria não vai poder ser classificada nesse grupo, tá bom? Apresenta como características bioquímicas. Não são produtoras da catalase, tá? Então, no teste de bioquímica, a catalase é negativa. Por outro lado, são anaeróbicos facultativos. Lembram disso? Então, tem capacidade de fermentação de carboidrato. Um principal aqui é a lactose. Então, os meios de cultura onde a bactéria pode crescer, que são inseridos aí, que são acrescidos, a lactose pode ser um importante fator de crescimento, tá? Que pode muitas vezes limitar outra questão de crescimento, tá? E vai apresentar a capacidade de digerir proteína. Então, a bactéria vai produzir proteinases, frutos aí do metabolismo dela, que você pode, inclusive, ser um marcador de crescimento, tá? Então, por exemplo, se utilizar um meio altamente proteico, que a degradação acaba determinando a alteração de pH, sendo um indicador de meio, para facilitar o diagnóstico também, tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, tá bom? E aqui, gente, peço uma atenção mais redobrada para vocês, que a gente vai ficar, além dessa parede celular, que a gente falou que é uma fórter de virulência, o acanobactério piógeno vai apresentar uma proteína, que ela vai apresentar uma variação aqui da lisina, chamada piolisina, tá? Volto a falar, por que que é pio? Pus. O pus, muitas vezes, a composição do pus é o quê? Qual que é a composição desse conteúdo puro lento? Branquiçado. O que tem grande parte de composição são células de defesa, são leucócitos, certo? Então, o que que determina, faz a junção desse termo piolisina? A lise, a quebra, a destruição de células de defesa, tá? De leucócitos. Então, justamente, essa bactéria, a canobactério piógenes, tá? Determina lesões supurativas altamente purulentas e tem como fator de virulência importante a destruição de células leucocitárias, tá? Células fagocíticas, tudo que compõe o grupo dos leucócitos, tá bom? E, além disso, essa toxina que acaba sendo aqui, a exotoxina, é porque ela é produzida e liberada pela bactéria com função externa, tá? Com atuação externa. Ela também vai determinar a quebra, a destruição de hemácias. Então, imagine o quadro num animal infectado por canobactério piógenes, né? Todo o processo, tanto leucocitário do animal, a questão de defesa é comprometido e também lisa de hemácias. O que que isso leva? Anemia, né? Obviamente, o quê? A oxigenação de tecidos, o aporte sanguíneo vai estar comprometido, tá? Então, muitas vezes, levam a uma infecção que pode culminar com a morte, com a morte de vários animais também. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida dessas características gerais aqui do canobactério? Não? Todo mundo tá pensando em ir embora, né? Final de semana chegando, tô vendo isso também. Tá? Não vamos ser diferentes também, mas vamos lá. Certo? Onde tá presente o arcano bactério piógenes? Precisa ver o quanto é comum a presença dessa bactéria. Mucosa e pele. Principalmente bovino e caprino. Tá? Se a gente for pegar de importância regional, são as duas espécies mais exploradas no estado, na região, inclusive. Porém, existem outros animais, como ovinos e suínos, que também abrigam essa doença. Então, muitas vezes, durante um processo de uma criação, numa propriedade, onde você tem, por exemplo, exploração mista de culturas, isso pode ser um fator desencadeador da doença. Onde facilita a transmissão de espécies. A gente nota que a bactéria, a gente costuma falar que ela não é uma bactéria espécie dependente. Somente adaptada a uma espécie animal. Ela é adaptada a várias outras espécies. Tá? Mas é principalmente em bovinos e caprinos, que apresentam o maior grau de permissividade, suscetibilidade, melhor dizendo, a infecções pelo Arcanobacterium piogenes. E fazem parte da microbiota, também ali de pele, e também em mucosas. Tá? Desde que ela esteja mantida em equilíbrio, não tem problema nenhum. Mas basta um estresse, né? Questão nutricional, estresse térmico, qualquer situação que seja necessária, uma adaptação do organismo do animal, uma adversidade do ambiente, essa população bacteriana, ela acaba ganhando inúmero e aí causa infecção. Tá? Então sempre necessário, muito importante essa questão. Tá bem? Então, estão associados a lesões bastante purulentas e em bovinos já foi associado em quadros de aborto e mastite também. Tá? Bastante importante essa questão aí. Tá? Só mostrar pra você a aplicação, a importância desse gênero bacteriano. Dúvidas? Em relação a isso? Tá? E obviamente, arcanobacterium piores, não sendo espécie dependente, é potencial zoonótico também. Tá? Pode causar doenças também na população humana, lesões exporativas em pele. Tá? Foram associados. Principalmente pessoas imunodeprimidas. Tá? Tudo bem, pessoal? Bom, como que a gente determina a questão do diagnóstico, quais seriam os meios de cultura, né? Qual que é a forma adequada de crescimento pro bacteriano? Primeiro, lembrando que são bactérias anaeróbicas facultativas. Tanto, então, atmosfera gasosa, pra essa bactéria não é problema. Tanto a aerobiose, como a anaerobiose, ela pode crescer. Tá? O ága mais utilizado, o ágar-sangue. Então, nota como está sendo uma constante a utilização do ágar-sangue. Primeiro, né? Por quê? Não é o meio seletivo, né? O enriquecimento é tido com sangue, né? Ouvino, caprino, de cavalo, o que seja. Tá? Geralmente é o ouvino a 5%. Então, é o meio mais fácil, não seletivo, que te traz muita informação. E o que a gente nota aqui de informação nessa colônia aqui, que vocês estão observando aqui, ao redor, de cada pontilhado aqui, ó, hemólise. Então, é uma bactéria que tem produção de hemolisina. E se tem uma bactéria que tem a produção de hemolisina, qual é o tipo de teste que a gente pode fazer aí? Que justamente avalia a questão da gradiente de hemólise de uma bactéria? Teste de Camp. Tá? Corina e bactéria, como arcano bactéria, eles podem ser diferenciados com base também no teste de Camp. A mesma coisa que a gente falou quando a gente deu o exemplo utilizando o streptococcus. Né? Que todo mundo ficou craque, suave, decora e salteado. Tá? Com relação a isso. Tudo bem? São colônias pontilhadas, são imensas translúcidas, bem pequenas. Então, fazendo a cultura que é uma bactéria pior, geralmente associada a uma lesão de pele supurativa, bastante purulenta, suave daquele material, você inocula, faz semeadura por esgotamento, e aí você tem a obtenção de colônias isoladas, bem pontilhadas, e tem uma emólise significativa aqui. Tá? O Arcanobacterium piognis, a maioria das cepas de Arcanobacterium piognis, determina a emólise total. Tá? Gente associada a isso. Tudo bem? Dúvidas, pessoal, com relação a isso? Tá? Então, só listando pra vocês agora, a gente vai falar, falei pra vocês a questão qual é o agra, qual é a forma de utilização, né? Então, tanto a aerobiose você tem a mesma característica de colônia, tá? Das duas. Então, a 37 graus Celsius, em 48 horas, você tem uma placa com o crescimento adequado dessa bactéria. Ok? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Logicamente, não é nem pra falar aqui, mas vocês já sabem que o quê? Qual que é que outro ponto importante que você faz, outro passo importante que você faz depois do crescimento? Lâmina, né? Você vai fazer a parte de bacteroscopia, então coleta lá, dá uma alçada em duas, três colônias aqui dessa placa, isoladas, né? E faz a coloração de grã. Vê que é bacilos grã-positivos, e aí dispersa diferentes aí formas aí, letras chinesas e por aí diante, já dá uma alta, né? Importância. E quando você associa a origem daquela amostra clínica, seu diagnóstico acaba ficando muito mais fácil, né? Também associado a isso. Tudo bem? Alguma dúvida sobre essa espécie bacteriana, pessoal? Não? A gente vai falar agora, então, do Corine bactérium pseudotuberculose, tá? Dentre essas três, é o principal, tá? É o que mais está associado a infecções, é o mais rotineiramente diagnosticado em laboratórios, tá? E envolvidos aí em lesões supurativas, principalmente em caprinos, associado lá ao quadro de linfadenite caseosa, tá? Também apresentam forma de fiteróide, então, daquela forma cocóide, filamentosa, em letras chinesas, tá? O Corine bactérium. É uma característica bastante marcante dessa espécie, tá? Essa sim vai apresentar uma parede celular do padrão Corine. Então, ela vai apresentar lá aquela composição de ácidos que eu mostrei pra vocês, lá o DAP, ácido micólico, uma série, né? O outro também, que são associados a uma característica de maior patogenicidade também dessa bactéria. Então, ela tem uma capacidade de determinar a maior lesão, de causar uma doença, danificar um tecido, simplesmente por já apresentar aquele grupo de ácidos na parede celular. Além disso, além daqueles três ácidos que eu falei pra vocês, há uma grande deposição, uma grande quantidade de lipídios na parede celular bacteriana. Tá? Sempre que vocês ouvirem falar da questão de uma grande quantidade de lipídios na parede celular, e isso a gente vai falar também de outra bactéria chamada Micobacterium, mais pra frente, que é a causadora da tuberculose, tá? E por essa semelhança é que se dá o nome Pseudotuberculose, uma das justificativas é essa também. Pseudo é o quê? falso, né? Ou então parecido, falsa, né? Micobacterium tuberculose, por exemplo, tá? Outro ponto, só pra um parêntese aqui, o porquê desse nome também, é que as lesões são bem características também, associadas aos nódulos, aos tubérculos também. Então, no quadro de uma linfadenite casiosa, toda a cadeia linfática vai apresentar como se fosse a formação de um tubérculo, uma calcificação também, né? Ela forma uma cápsula bastante resistente, tá? Semelhante ao que ocorre no caso de tuberculose, só que logicamente tuberculose o problema é no pulmão, né? E também depois pode se espalhar pelo organismo, tá bom? O que que difere essa corine bactérium do micobactérium, tá? É porque eles não são chamados álcool ácido resistentes, tá? Anotem aí, isso daí, tá? Bactérias álcool ácido resistentes, como micobactérium, são chamadas justamente dessa forma, por quê? Porque álcool ácido geralmente servem pra quê? Pra remover uma capacidade, uma camada aí de lipídios. E mesmo por essa forma de arranjo que você tem a organização dos lipídios na parede celular, o álcool aqui, ele tem ação, tá? Diferente, que a gente vai falar mais pra frente do gênero micobactério, que já são classificados como AAR, álcool ácido resistentes. Por quê? Porque a deposição de lipídio é muito maior ainda. E essa ação, a forma de degradar os lipídios, não tem eficácia, tá? Então, mesmo com a autodeposição de lipídios, não torna os corinibactérium resistentes a álcool, ao tratamento com álcool e ácidos também, tá? O que vai fazer essa grande deposição de lipídios, fruto do metabolismo bacteriano? Ela tem ação antifagocitária. Então, isso pode ser considerado um fator de virulência da bactéria. Uma capacidade de resistir à ação fagocitária, de macrófagos, células dendríticas, alguns leucócitos, tá? Então, dessa forma, vai determinar a maior resistência no organismo do animal, né? Debelando, inicialmente, a resposta imuninata, tá? Com relação a essa parte aí. Tudo bem? Características bioquímicas, fermenta, carboidratos também, e são catalase positiva. Olha como já dá para diferenciar, a gente falou de arcanobactérias, são catalase negativa. Então, o teste catalase também pode servir para diferenciar as duas espécies. Tá? É parte do diagnóstico aí. Ok? Tudo bem? Dúvidas? Nessas características gerais, pessoal. Sem dúvidas. Então, vamos falar um pouquinho dos fatores de virulência. Tá? Como fator de virulência, a gente vai falar os principais aí, tá? O corinibactero tuberculose, ele tem uma capacidade de produzir, de sintetizar, que a gente chama de fosfolipase D. Tá? Fosfolipase. O que vocês entendem por isso? Qual que é a ação dessa fosfolipase? destrói? Destrói migração de lipídios. Onde você tem a composição de fosfolipídios? Membrana plasmática. Então, uma proteína, uma exotoxina, o resto do metabolismo bacteriano, do corinibactero, que é lançado, oscidos, e somente a ação direta dessa toxina, dessa fosfolipase D, causa a destruição, a degradação da membrana plasmática de alguns componentes celulares, principalmente hemácias. Então, leva os mesmos problemas causados pelo arcanobactério, a questão da anemia, uma hipóxia, ou seja, baixa concentração de oxigênio nos tecidos. E isso daqui também, é um dano muito maior. Células endoteliais dos vasos. Então, a proximidade ocorrer o quê? Hemorragias, danos vasculares graves. Então, isso faz com que você tenha um prognóstico, ou seja, uma estimativa, muitas vezes, do resultado de uma infecção muito ruim. Então, é comum você ter animais que não são observados, não são diagnosticados, ou não tenham, por exemplo, acesso a uma terapia de suporte ou um tratamento, que eles rapidamente vão a óbito em decorrência desse dano por parte da fosfolipase D. Então, produz, acaba destruindo os vasos e você tem aí uma destruição bastante considerável aí também relacionada a corinibacterium pseudotuberculose. Tá? Tudo bem? Entenderam, pessoal, a ação dessa fosfolipase D? Sim? Outro fator de virulência é uma protease, tá? Chamada de PC40 aí. Então, aliado, associado a essa função de fosfolipase, você também tem uma protease, que causa um dano ainda maior também, já que pela composição apresentar proteínas, também na membrana plasmática. Tá? Então, isso acaba potencializando a questão de virulência da bactéria. Tá? A possibilidade de dano, tá? Desse fator de destruição bacteriana de um tecido. Tá? Pela quebra de proteínas aí por meio dessa PC40. Tudo bem? Dúvidas com relação a isso? Sem dúvidas? Pessoal, vocês estão tudo tristes porque almoçaram, né? Comeram aquela feijoada, tá todo mundo fermentando no estômago aí, né? Quieta. Sexta-feira ainda pra complicar, né? Complicar a aula, mas graças a Deus, né? Muitas vezes faz isso. Mas vamos lá, gente. Pelo menos o último suspiro da semana aí, tá? O último esforço de vocês. Sei que é complicado, microbiologia é, acaba sendo matéria bem complexa e cansativa muitas vezes, tá? Né? E fácil de entender, né? Os nomes principalmente, bem comuns aí do dia a dia, tá? Encanto. Oi? Alcool ácidos resistentes é quando você tem, é mais uma classificação pro grupo dos micobactérios, que é um outro gênero, completamente, que é o bactério causador da tuberculose, tá? O grande, isso é mais pra comparar, uma das grandes características do micobactério é também a alta deposição de lipídios na parede celular. Então, isso é só mais uma questão de um aviso, que mesmo apresentando uma grande concentração de lipídios, elas não são resistentes a alguns solventes, tá? Então, mesmo aqui, eu apresentando uma grande deposição de lipídios e a organização desses lipídios não vai conferir essa resistência a álcool e alguns ácidos. Coisa que o micobactério, por apresentar também, é uma grande deposição, mas a organização dos lipídios confere essa resistência, tá? Então, é mais uma forma de você classificar, nem classificação entra, só uma característica pra não ter essa mesma relação de deposição de lipídios do que os micobactérios, tá? Tá isso. Bom, onde está presente o corinibactério e o pseudotuberculose? É uma gama de animais, mas principalmente ovinos e caprinos. Tá? Então, está presente no trato gastrointestinal, principalmente em animais que estão em áreas infectadas. Por quê? Se está presente no trato gastrointestinal, qual que é a forma de liberação ou de eliminação dessa bactéria pro meio ambiente? Fezes. Né? E caprino e alvino são animais que defecam muito. Né? Há uma grande produção de resíduos, tem toda uma tensão com base na caprino e alvino cultura também. Tá? Então, quando você tem esse processo também, são eliminados pro ambiente. e no ambiente as bactérias ficam viáveis, até ter a transmissão outro animal vai lá e acaba ingerindo, seja por um pastejo, seja bebendo uma água, o que for, pela contaminação pelo corinio e bactérias e tuberculose. Tá? Então, está presente no trato gastrointestinal. Quando que causa uma infecção, causa uma doença, acaba manifestando esses fatores de virulência que eu mostrei pra vocês? Quando você tem um desequilíbrio, tá? um estresse ou algo que acaba determinando uma imunossupressão no animal. Perde esse equilíbrio, você tem aumento em virulência da bactéria e até em população bacteriana também aumenta. E aí, causa a infecção, né? Chamada linfadenite caseosa, mais vista em caprinos, mas também que pode acometer ovinos, tá? Também é importante aí. Tudo bem? E aqui, só mostrando pra vocês, linfadenite, o que é linfadenite? Cadeia linfática, né? Dos vasos linfáticos. Então, isso inclui toda a cadeia linfática, linfonodo e vasos, que acabam inflamando, tá? Você tem uma inflamação, uma consistência bastante purulenta e essas bactérias, aquilo que eu falei pra vocês, tem protease e fosfolipase. Destrói todas essas células, além das células ali da cadeia, das células endoteliais, uma série de fatores. Então, o que que acontece? Um dano da bactéria naquele tipo de tecido, acaba chamando a atenção de mais células de defesa pro local. E isso vai virando uma bola de neve. Chega a um ponto que vai formando o que? Nódulos na cadeia linfática, tá? E uma das formas de você eliminar isso, administrando antibiótico ou não, é você justamente fazendo o que? A secção, você rompendo esse nódulo e liberando todo aquele conteúdo, tá? Qual que é o problema disso daqui, ó? Qual que é o grande problema? Você tá lidando com material altamente infectante. Aquilo ali, praticamente, o que? É uma cultura de corinibactéria. Então, logicamente, pra manipulação, né? Todo cuidado, utilizando óculos, proteção, né? Máscara, luva, tá? De preferência, um jaleco ou aí, um macacão em manga comprida, tá? Não é diferente dessa pessoa aqui que tá menando, né? A pele íntegra ali. Por quê? Uma grande quantidade de bactéria, mesmo chegando em pele íntegra, ela vai causar uma alteração da microbiota ali. E isso pode ser um fator patogênico que pode causar uma piodematite. Tá bom? Uma zoonose. Tá? Pode, você pode ser um veiculador da bactéria. Entende? Isso aqui é muito comum, tá? Aqui, todo ano tem. na caprinocultura, Osvaldo, não, como ele chama? Ariel Osvaldo, tá? Ele, né, sempre teve problemas de lá de alinifadenite caseosa, tá? Com auxílio, o professor Suede, a professora Sara também tá aplicando e tudo mais, conseguiu remediar, diminuiu bastante. Diga, tá? como manejo sanitário, vamos dizer assim, o ideal é, se você é esse animal, você tá implantando um piquete, você faz, estabelecer um vazio sanitário. em relação ao animal, você diz? O caroço apareceu no animal, você abriu, fechou todo um buz, limpou aí aquele buz, aquele material que você tirou. Ou você faz a destruição, incinera mesmo, geralmente você faz a destruição mesmo ali no conteúdo, tá? Ou você pode utilizar, por exemplo, produto químico, você pode utilizar mesmo um formol, um fenol, por exemplo, associar, fazer, mas o ideal é que, juntamente com essa luva, tudo que você coletou ali, ele seja destruído no local, tá? É fogo mesmo, tá? Incinerado ali, tá bem? Juntamente com isso daqui, logicamente o animal vai ser, vai ser metido a terapia por antibiótico, né? E esse animal, mesmo durante a fase de tratamento, ele tem que ser separado dos demais, né? Pra não ouvir essa transmissão. Porque mesmo assim, igual eu falei pra vocês, a bactéria tá no trato gastrointestinal, caiu na corrente de circulação linfática, por justamente um desequilíbrio, por estar presente ali, tá? Então, o que que esse animal, pela bactéria, tá no trato gastrointestinal? Tá eliminando bactéria num ambiente, né? Então, é muito comum, o animal que tá em tratamento, ele continua eliminando bactéria. Então, por isso, a importância de se isolar esse animal, dos animais sadios, tá? Pra que isso não seja um fator que desequilibre aí, né? Que não perca o controle da manifestação da doença. Tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? E aqui é só mostrando pra vocês, uma citologia relacionada ao linfonodo, que apresentando, né? Tem essa característica mais acidófila, aqui, vermelhada, né? E notem, que juntamente lá, com toda essa quantidade aqui, que tem a ver com o conteúdo puro lento, você tem bacilos, né? Ali, pequenos, ali em letras chinesas, né? Que o americano gosta de falar, tá? Corina e bactéria isolado ali, a partir de uma lesão, uma supura ativa, por aí em diante, tá? Aí, pelo método de Grã, né? Aumentado aí, o Corina e bactéria precisam de tuberculose, tá? Aqui a coloração de Grã, e aqui a coloração de Guinça. Então, a coloração de Guinça, ele vai dar uma coloração mais, é... perdão, mais marrom, tá? Dos bacilos, que é justamente essas partes aqui. Isso aqui já tem debris celular, uma série de conteúdo purulento ali também, tá? Tanto a Guinça como também, mas o teste de Grã é muito mais acessível, mais rápido também, para fazer mais fácil, tá? Pode ser utilizado aí. Tudo bem? Características de crescimento do Corina e bactéria. Assim como o arcanobacterium, cresce em tanto ambiente com oxigênio, como também na ausência. Utilizando também a garçangue, tá? Na mesma temperatura, 37 graus Celsius a 48 horas, por 48 horas, tá? As colônias, geralmente, são mais foscas, também pequenas, e a hemólise do Corina e bactéria é muito fraca ou quase ausente. Olha a diferença com a canobactéria, que tem hemólise total. Tá? Então, no teste de campo, muitas vezes, você consegue identificar, fazer essa diferenciação, tá? Com base nessa identificação, se há ou não há, diferença com base no TO de hemólise, que você observa no agar-sangue. Tá bom? Isso é isso. Eu vou mostrar pra vocês agora uma foto, que é justamente isso. Tá bom? Então, você tem pequenas colônias pontilhadas, e notem, gente, que você não tem grau de hemólise ao redor das colônias. Tá? Logicamente que só essa placa com colônia pontilhada, esbranquiçada aqui, não te dá uma informação necessária a ponto de você chegar e falar é Corina e bactéria. Logicamente que isso daqui é necessário você fazer a bacteroscopia, identificação lá do bacilo, os gram-positivos na lâmina, fazer também testes da catalase, tá? E também associar com outros testes, como o teste de campo, pra você fazer a distinção entre arcano-bactério e o corine-bactério, pseudotuberculose. Tá? Já aqui também o arcano-bactério também tá presente, principalmente em caprino. Tá bom? Então tem uma importância muito grande na caprino-cultura essas duas bactérias. Volta! Vai, já. Tá? Tá indo muito rápido, né, gente? Vamos lá. Oi! Oi! Em relação a bactéria, em caso, quando a doceira libera-se da trosséria. Isso é? A gente tem que entender que o quê? Que a animal, a bactéria tá sendo eliminada pelas fezes. Então você tem toda essa, digamos, essa matéria orgânica protegendo ela, né? Então de umidade, sem contar que ali ela vai encontrar nutriente. Alguns estudos na literatura falam de coisa de um ou dois meses no ambiente, tá? Isso sofre interferência quando? Se é um ambiente, por exemplo, você tem uma forrageira alta, então você não tem incidência de luz solar batendo direto, então a manutenção da bactéria passa mais tempo ainda, né? Do que num pasto mais baixo, com radiação solar maior, depende de localização geográfica, tudo. Mas geralmente a média, em torno de um a dois meses, a bactéria permanece viável. Se ela estiver protegida, matéria fecal e tudo mais, né? Por isso que entra não só a questão do manejo, né? Da rotação, de... rotação de piquete ou passar, né? Manejo rotativo dos animais, fazendo vazio sanitário, não só é importante para a questão de parasita, vocês vão ver isso com a professora Valesca, mas também o corinibactério tem uma importância na questão da linfadenite também aqui, tá? É importante essa parte de cultura. Não, a lavagem, se você colocar sabão, chá de molho e tudo mais, ela é suficiente em gente capaz de eliminar a bactéria. Tem função bactericida. Tem isso também, né? Seria o ideal. Mas se você for uma propriedade de tudo mais, lavar, escovar, muitas vezes, quando você tem casos assim, em propriedades que já tem um cultivo, um manejo mais intensificado, pedilúvio pode ser a solução com hidróxido de sódio, hipoclorito de hidróxido, hipoclorito de sódio. Então, pega a água sanitária de luz, você passa, não tem problema nenhum. Tá? A questão, como você chama? Helder, a questão com relação, você fala do quê? Você testou o exemplo de levar para um cão, por exemplo, ele pode ter a doença? Pode. Mas a bactéria, ela encontra muito mais resistência em espécies. O caprino e o ovinos são espécies para o corinibactério mais susceptíveis. Então, o bloqueio, os obstáculos que o corinibactério enfrenta são bem menores comparado a outra espécie, inclusive caníbros, cão e gato também. Muitas das vezes, o cachorro, o cão que está presente, está na propriedade e tudo mais, ele é um veiculador mecânico da bactéria. Ele não é um local onde a bactéria vai entrar, causar infecção e vai duplicar e ele vai ser o disseminador bacteriano. Não. É mais um veiculador, um veiculador mecânico, da forma que é o jalego, que é o ser humano também. Tá? Isso que está associado. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação à placa aqui? Tá? Caricolônios bem próximos relacionados a isso. E aqui é o que eu falei para vocês, o teste de CAMP, onde você tem, ou melhor dizendo, você não tem uma hemólise, né? Com base no corinibactério ou pseudo-tuberculose. E aqui está utilizando o Rodococcus equi, como uma espécie que apresenta hemólise total aí. Então, notem que você tem uma hemólise parcial, quase ausente do quicorinibactério, associados a uma hemolizina que causa hemólise total do Rodococcus equi. Isso vai haver sinergismo, consequentemente, vai aparecer essa questão no resultado de CAMP positivo. Tá? Tudo bem? Aqui é um efeito hemolítico bem, né? Bastante aí, fraco, né? Muito fraco aí, associado, tá? Essa questão. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação à corinibactério? Não? Bom, vamos falar do Rodococcus equi que é outra importante aí, importante bactéria associada a esse gênero, tá? Também não vai ter uma forma específica em forma de fiteróide, então em forma de cocos ou aí bacilos, né? Em forma aí, apresentam a parede celular padrão corine, tá? E não vai apresentar a grande deposição de lipídios que o corinibactério apresenta, tá? Então, dessa forma, a capacidade de determinar lesões purulentas dessa bactéria é bem mais baixa comparado ao corinibactério. O que a gente tem de característica especial com relação à parede celular dessa bactéria? Ela vai apresentar aqueles ácidos que vão ser classificados como padrão corine, tá? Então, aqueles ácidos associados a uma cápsula densa faz com que essa bactéria também resista à ação fagocitária, tá? E apresentando uma pouca quantidade, né? Essa por essa pouca quantidade, pouca quantidade não, não apresentando a questão de lipídios, mesmo assim, por ter essa cápsula bastante densa, elas chegam a ter uma resistência quando em solução, né? em álcool e ácido também, tá? Então, já tem uma certa resistência com relação a isso. Então, possibilidade de usar desinfetantes, o pecto de limpeza também. Isso tem uma prática muito mais laboratorial de você testar a questão de resistência a álcool ácido no processo de coloração do que propriamente de uma forma de você fazer a higienização, de limpar com álcool ácido, tá? É mais um dado, um parâmetro laboratorial do que algo relacionado à limpeza, classificação, tá? Pra isso. No caso, ela é encapsulada pouco resistente. Isso, tá? Pouco álcool ácido resistente. Mesmo que, porque a gente vai observar em outras, por exemplo, a quitinomicitos, né? Que são associados ao par do rodococcus, mesmo outras espécies de corinibactérias. Elas vão apresentar uma cápsula muito densa. E aí, também, comparativo com a quitinomicitos, que são muito álcool ácido resistente. Tá? Então, também, pela questão de ser encapsulada, isso leva, pela vivência na microbiologia, que o quê? Ah, também são álcool ácidos resistentes. Não. Tá? Muito pouco apresenta essa resistência. E não são álcool ácido resistentes. Tá? Mesmo assim. Tudo bem? Característica bioquímica dessa espécie. São catalase, urease e, na prova de nitrato, também são positivos. Então, catalase positivo, assim, também, como os corinibactérios, pseudotuberculoses. Tá? São bactérias produtoras de urease e redutoras de nitrato. Isso daqui é uma característica bioquímica importante. Tá? Que serve para diagnóstico. Vocês tiveram isso na microbiologia geral? Tá? Redução, prova de redução de nitrato a nitrito, principalmente na parte entre o bactérias, porque a gente vai falar bastante desse teste. Tá? Então, ela vai apresentar, por exemplo, enzimas degradadoras de urease. Tá? Perdão, de ureia, né? Redutoras. Aí, no teste da urease, elas vão ser positivas também. Então, aumenta um pouquinho o escopo que a gente tem de testes que possibilita a identificação desse gênero. Tá? Então, aqui, no caso, o Rodococcus equi, você tem uma aplicação muito maior do diagnóstico utilizando técnicas bioquímicas. Tá? Associadas a essa para o diagnóstico dessa espécie. Tá bom? Fermenta carboidrato, porém, é uma fermentação não ácida. Tá? Diferente, aí, no caso, do que a gente falou do Arcanobacteria e do Corinebacteria. O que isso significa laboratorialmente? Que meios indicativos de acidez ou alteração de pH, se você determinar a inoculação dessa bactéria nesses meios, não vão sofrer descoloração. Por quê? Porque a bactéria não é uma fermentação ácida. Ela não vai reduzir pH, consequentemente, meio de cultura não vai mudar de cor. Não vai ativar, né, esse, esse, né, essa apresentação, esse, indicador de pH, né, de queda de indicador de mentão. Hã? Não, aqui, só mostrando pra vocês que mesmo fermentando carboidrato, ela tem uma limitação muito grande nessa técnica. Então, dificilmente é utilizado a questão de fermentação. Tá? O teste de fermentativos em tubos pra observar a formação de gases, tá? Ou mesmo de mudança de coloração no meio. Então, só pra mostrar pra vocês que no caso os testes bioquímicos associados à fermentação de carboidratos já é mais limitado pra identificação do rodococcus. Porque eles vão dar como seriam falsos negativos, apesar de ocorrer a fermentação, mas se não tem acidificação, o indicador do meio não vai atuar. Então, com isso, não vai haver descoloração ou mudança da coloração do meio. Tá? Geralmente, as características, a gente se baseia mais na catalase e as provas de urease e do nitrato. Tá? Pra diagnóstico. Pode, que acaba desrompendo o meio, deslocando e tudo mais. Isso em alguns meios pode acontecer. Tá? Vou mostrar pra vocês depois. Tá bom? Ok? Dúvidas com base nas características gerais? Não? E pra a rodococcus eco, como a gente que o povo falou, vamos falar dos fatores de virulência que aí envolve uma gama de situações ou de estruturas a começar pela cápsula. A cápsula tem uma grande quantidade de deposição de polissacarídea o que faz essa cápsula ser altamente densa. Bastante estruturada e organizada. Então, isso faz com que ela tenha uma função não está aqui no slide mas podem colocar de ação antifagocitária também. Então, resiste a ação dos fagócitos das defesas de mucosa do espaço intersticial e por aí em diante. O rodococcus eco também vai apresentar a fosfolipase que a gente falou do corinibactério só que aí no caso é um outro tipo de fosfolipase chamado fosfolipase C mas que a função é a mesma degradação de membrana plasmática principalmente de hemácias aqui. Então, isso vai causar um dano bastante importante aí na questão da perfusão sanguínea de questão da anemia uma série de outros fatores aí também. Tá? Tudo bem? E também vai vir a produção da oxidase. A oxidase é uma enzima comumente produzida por algumas bactérias que são aeróbicas justamente para evitar o dano do oxigênio na parede celular. Aqui pela oxidase ela também vai ter uma função de protease justamente por ativar o íon superóxido e começar a cadeia de radicais livres que acabam determinando a destruição de membrana plasmática. Tá? Então, nesse processo aqui é um dano que ocorre liberação de oxidase e ela vai ativar a cadeia de reações químicas lá com radical superóxido que vai causar a destruição de membrana plasmática das células. Tá? E pode estar associado a isso. Oi? Não entendi, perdão. Tanto tessiduais que você está em pasta intersticial como também celas sanguíneas que ela pode causar. Tá? Isso. Então, é um grupo, esse conjunto aqui de fatores é que vai determinar principalmente o dano muito grave em um dos sinais clínicos mais observados em infecções de Rodococcus eco que é uma questão da anemia em decorrência do grau grande capacidade lítica que a bactéria tem de quebra destruição de hemácias tá? Chamados fatores aí de virulência do Rodococcus ecoe todas elas tem um alto impacto na destruição de hemácias tá? E isso traz a sua importância clínica também. Tá? Observando infecções sistêmicas difícil tratamento tá? Podem estar presentes aí uma gama variedade de animais. Tudo bem? Dúvidas? Sem dúvidas? Bom onde que está presente? No solo tá? É uma bactéria que a gente chama de saprófita tá presente no solo na água tá contaminando alimentos tá? O pastejo mesmo do animal já é uma forma de um animal adquirir a bactéria e causar e ter uma possibilidade de doença ou não dependendo do status imunológico tá? A presença no solo dessa bactéria se dava meio da liberação da bactéria nas fezes dos animais infectados então a mesma questão do corinibactério que a gente vai falar é a mesma questão que a gente vai falar por exemplo do clostridium tá? Perfringes clostridium também é o bacillus principalmente tá? Acabam tendo uma contaminação ambiental então casos de rodococcus equi casos de infecção da doença causada pelo rodococcus equi ela tem muitas vezes uma importância limitada de forma regional por quê? Porque você vai ter áreas onde o solo está contaminado e outros locais onde o solo não tem a contaminação por essa bactéria então obviamente onde não tem contaminação você não vai ter muitos casos ou quase nenhum caso da doença tá? por essa parte tudo bem? No caso dos oros contaminados e que isso é uma abrangência até grande comparado no Brasil ela está associada né? no trato intestinal de tudo que é mamífero e ave tá? Então não entra aqui a característica específica por ser o nome equi associada somente a equinos mas também já foi associada a bovinos e também suínos tá? Coloca a questão aqui também de defesa né? Não só a defesa sanitária animal mas também a questão de preocupação com relação à contaminação do meio ambiente isso é um grande desafio principalmente na suinocultura pessoal tá? O destino correto de ejetos e resíduos da suinocultura é algo onde Ministério da Agricultura Vigilância Sanitária pegam muito pesado tá? Então granja tanto de produção como também abate de suínos tem uma tensão muito grande e essa bactéria entra como a justificativa disso também tá? Importância muito grande pra que não haja contaminação do solo aumentando a chance de risco de transmissão da doença pra outros animais Rodococoseco é uma né? Das várias variadas ou outros patógenos que estão insurgidos nessa justificativa também principalmente parasitose também tá? Então isso tem uma potência muito grande principalmente pelo alto volume de dejetos que esse tipo de animal determina ainda mais uma produção uma granja onde você concentra tá? esse tipo de animal tá bom? Rodococoseco está associado a quadros infecciosos aí de trato respiratório e também em trato genital tá? Infecções uterinas aí já foram demonstrados em éguas até possibilidade de aboto ou mesmo aí de infertilidade também em éguas tá? Também já foi associado tudo bem? tá? Pneumonia também em equinos onde são logicamente animal mais jovem sistema imune é mais deficiente né? ou menos eficiente colocando essa forma então o desafio é muito maior né? desse tipo de animal aí tudo bem pessoal? alguma dúvida? vamos falar então de diagnóstico crescimento tá? característica de crescimento rodococoseco já são bactérias que tem um perfil mais aeróbico do que anaeróbico tá? então notem gente mesmo o rodococoseco que não é um anaeróbico facultativo ele tá inserido no grupo das corinibactérias por apresentar a característica morfológica que os capacitam a ser incluídos nesse grupo tá? também utilizam agarçangue né? o agarçangue parece que vai ser né? parece não é a resposta coringa pra qualquer meio de cultura que utiliza é agarçangue aí não deixa de ser uma verdade tá? um ponto bastante importante na cultura dessa bactéria é essa ampla faixa de temperatura então muitas vezes ela pode servir como um método seletivo pra crescimento do rodococos tá? então você tem aí temperaturas de 10 até 37 graus Celsius isso daqui a gente fala é faixa de temperatura onde você pode ter o crescimento a faixa ótima de crescimento dessa bactéria continua entre 30 até 37 graus Celsius mas quando você tem uma diminuição dessa temperatura na questão tanto da temperatura ambiental né? 25 graus Celsius 20 graus Celsius dependendo ou até 10 graus Celsius não é a faixa ótima de crescimento mas a bactéria consegue se duplicar só que de forma mais lenta mas ela tem a viável tá? então por exemplo você quer diferenciar um problema respiratório que pode ser causado pelo rodococos que chega uma amostra por exemplo um lavado um suave nasal um lavado tráqueo ou veola de um equino tá? o que pode ser responsável do problema respiratório? uma série de outros patógenos tá? infecção viral infecção bacteriana você tem pastorela por exemplo só que a pastorela não cresce essa baixa temperatura então você pode ajustar para ver se é rodococos e se ajusta a estufa em temperaturas mais baixas né? chega um ponto que você quase taca no meio da geladeira lá mesmo né? com relação a isso ou você deixa em temperatura ambiente o que vai acontecer? se for rodococos vai haver apresentação de colônia depois aí de 48 horas e se for qualquer outra bactéria não vai haver crescimento porque a temperatura é próxima dos 37 graus celsius tá? tudo bem? gente sempre lembrando que quando eu falo temperatura ambiente o que está na literatura é 25 graus celsius né? se a gente for pensar temperatura ambiente em patos 60 graus celsius por exemplo né? por essa questão tá? areia 20 graus por aí em diante né? por isso mas não é um método salvente baseado no literatura é 25 graus celsius né? meia mais ou meia a menos graus centígrados tá bom? as placas vão apresentar colônias escurecidas foscas também pontilhadas ou quase nenhuma hemólise gente tá? associado a corinibactéria então a gente vai observar também semelhanças com base aí na apresentação volto tá? então bastante aqui ó pontilhadas tá? mais escurecidas elas são bem mais opacas um pouco mais escurecidas comparado a corinibactérium e também ao arcanobactérium qual que é uma característica que a gente está vendo aqui que não que a gente melhor não está vendo nessa placa que vê no arcanobactérium hemólise tá? com relação a isso tudo bem? tanto é que a gente em transmissão você não tem hemólise no rodococcus é enquanto que no corinibactérium você tem uma hemólise mais fraca e no arcanobactérium uma hemólise total certo? tudo bem pessoal? dúvidas com relação ao rodococcus é então o que é importante a gente ver nesse grupo dessas corinibactérias a composição de parede celular de cada espécie que a gente falou aí do arcano do corinibactérium do rodococcus tá? os fatores de virulência apresentados grande parte deles está associado a lise de hemácias toda essa característica e né? a questão do crescimento né? a questão do diagnóstico todos utilizam agar-sangue alguns tem principalmente o arcano bactérium tem hemólise né? total o corinibactérium já tem hemólise parcial e o rodococcus é que você não tem nenhuma hemólise tá? então isso é uma forma de extinção as características de testes bioquímicos alguns são catalase positiva outros catalase negativa tá? então quando forem estudar estudem de maneira geral essa forma e comparem a resposta na forma que se apresenta em cada teste isso vai facilitar vocês muitas vezes vocês mesmos implantarem e montarem um roteiro de diagnóstico por exemplo dessas espécies tá? pra diferenciar um do outro o que que se faz tá? isso tentem treinar isso fazer isso em casa que eu garanto que vai facilitar pra vocês o estudo também tá? tá?